Muito bem, começando agora o Good Night, mais uma vez levando informação, música, entretenimento para a sua casa. E também muito conhecimento. Sabe por quê? Porque hoje eu estou recebendo um convidado que vai falar um pouco de tudo com relação a artistas, show business e também assessoria política para candidatos, enfim. Vou conversar hoje no Good Night, que acontece todos os dias, às 8 da noite, aqui na Claro Net TV. Desde então já quero agradecer o carinho de sua audiência, a grande audiência que nós temos em todo o Brasil, no canal 527 em HD e em todas as minhas redes sociais que estão aqui na tela. Eu converso hoje com Flávio Ramos, empresário de artistas, produtor, diretor, já trabalhou também não só com artistas como em televisão, foi também meu diretor de televisão no programa, na TV. Flávio, que prazer recebê-lo, Flávio. Que bom que você veio. Rapaz, prazer imenso. Meu, primeiramente, parabenizar esse cenário lindo. Olha aí, obrigado. Você está inaugurando ele também. Rapaz, obrigado. Fico lisonjeado demais por ter você de volta. Eu acho que Pernambuco já estava e está com saudade. Que bom. Onde, em qualquer lugar que a gente vai ou frequenta, todo mundo pergunta, e Dene, e Dene, volta quando? Por esses dias, já emendando aqui um pouco da conversa, eu tive com o Dene em um shopping aí da cidade. Rapaz, impressionante. Ah, quando fomos num shopping? Isso, isso. Dez minutos, em dez minutos, Dene tirou, ou tiraram, né, dez, vinte, trinta fotos de Dan dando autógrafos. Rapaz, esse cara é um mito. Não pode ficar fora da televisão e só tenho que agradecer o convite, Dene. Eu sei o quanto você torceu pela minha volta para a televisão. Você sabe minha história praticamente desde o começo, pelo menos a partir do ano 2000, quando a gente se conheceu. Isso. Uma situação bem engraçada, porque o Flávio estava no Camarim para conversar com o Gretchen. Isso. E ele estava lá naquele momento como empresário da Gretchen, naquele ano em que eu estreiei o programa de auditório, que eu fazia só o telejornal da Tribuna. Isso. Com a saída de Pedro Paulo. Com a saída de Pedro, a televisão me assegurou e me garantiu um programa que eu sempre quis fazer, que era o Tribuna Show, que foi lançado para mim, o Tribuna Show, e o Alodene idealizado por mim, junto com o Avaldi Moreira, que era nosso diretor na época. E conheci o Flávio com a Gretchen. Então, quer dizer, eu estava começando bem no auditório, né? Você com a bagagem já profissional, como produtor, como diretor artístico, como empresário de artista. E chamar a Dene Oliveira para trabalhar com você, eu comecei bem, né, Flávio? Isso. Eu sou menos problemático que a Gretchen, eu mais. Como é que é? Não, eu vou me chamar aí a Odete Brito de Miranda lá, quieta. Assim, na realidade, eu já gostava do seu trabalho, dentro do jornalismo, mas quando eu vi você ali, naquele programa de auditório, da plateia, todo mundo fazendo fila para tirar foto, deixou até um pouco Gretchen ali do lado, e eu disse, rapaz, esse cara é um fenômeno. E com o passar do tempo a gente viu isso. Eu disse, Dene, eu trabalho com Gretchen, tenho outros artistas, Beto Barbosa. Enfim, daqui a pouco... Com a cidade, é. Aí, eu falei, Dene, vamos idealizar os shows aí nas praças e tal. Aí foi quando você também sugeriu, rapaz, ir e uma caravana. Excelente. Bateu com a ideia, né? Bateu já com a ideia e tal, e foi sucesso. E eu não vou falar no passado, é sucesso, porque até hoje, eu falo isso sem medo de errar, não tem mais eventos daquele porte. Eu lembro que, acho que é aniversário de um ano do programa e de Dene, a gente colocou praticamente 20 mil pessoas. Incrível, foi. Acho que foi com Calypso e mais algum. Isso, Calypso. Que, aliás... Num tempo, né? Lembrando que, graças a Deus, eu tenho até orgulho de dizer que eu coloquei Calypso pela primeira vez na televisão aqui no Norte e Nordeste. Flávio já estava trabalhando comigo. Na época, inclusive, o pessoal do Calypso, a Joelmo, o Chimbim, ah, empresaria a gente, vamos fazer uma parceria. Queriam que nós ficássemos responsáveis pelo shows e tal. Enfim, outro empresário pernambucano comprou os shows deles, até porque, na época, eu não estava com essa bagagem toda financeira, mas estava começando o programa de auditório e se deu bem, né? Ele se deu bem porque ele comprou 100 shows dela por X, deu ônibus, não sei o quê, e explodiu no Brasil, com a ajuda de um radialista, que na época ajudava muita gente, que era o Preá, que foi quem deu uma força também, né? Era o divulgador, né? Era o divulgador. Aí, eu e o Flávio, a gente resolveu não entrar nessa porque a gente tinha um outro projeto, que era justamente a Caravana. Eu digo, por que a gente vai empresariar a Joelma, por exemplo, se a gente pode usar o produto Dani Oliveira com os artistas pernambucanos que as pessoas gostam e aqueles que as televisões não davam a oportunidade, a gente começou a revelar grandes figuras da música, como você tem vários exemplos, você me indicava, colocava no programa e explodia em todo o estado de Pernambuco. O André Viana é um deles. Isso. As gravadoras, Dani, tinha, que hoje não existe mais, tinha você como referência. Era o Daniel, era o Leonardo, era o Bruno Marrone, enfim. Se a atração tivesse agenda para Pernambuco ou no Norte, Nordeste, tinha que passar em Recife, tinha que passar em Dene. Entendeu? Você sempre foi referência. E quando eu te falei, Dene, vamos fazer a caravana, vamos percorrer todo o Pernambuco, levando, porque a TV Tribuna, ele tinha uma audiência em todo Pernambuco. A maior cobertura de TV do estado era da Tribuna, era muito mais do que a Globo. A Globo chegava já ali de Vitória, gravatagem, entrava a Zabranca, enfim. É tanto que quando eu saí da TV Tribuna, que era a Record na época, para a TV Jornal SBT, eu senti uma grande dificuldade nas caravanas. A gente sofreu muito com isso, porque como a tribuna tinha uma abrangência maior de sinal, de qualidade de imagem, enfim, chegava em todas as cidades, praticamente, do estado de Pernambuco. Quando eu fui para a TV Jornal, ela ainda estava em expansão, esse trabalho. Em alguns estados, né? Paraíba, Alagoas, Fernando Noronha. Isso. Aí eu falava, Flávio, caramba, vim para a TV Jornal, mas as caravanas não estão com a mesma repercussão de público e tal, mas era o sinal da TV, que não era muito bom na época. Depois eles consertaram, mudaram o formato, aí a gente arrebentou também de sucesso com a caravana Dene Oliveira, que está voltando de novidade. E aguardem, tem muita coisa boa para acontecer. E aí eu, Dene, vamos fazer, eu vou te empresariar. E o Dene, naquele tempo lá, eu olhava assim e dizia, não, mas você é empresário da Grete, vai ser meu empresário, eu não tenho esse costume. Eu disse, não, mas vai se acostumando, porque a sua carreira só está começando. Aí o deslanchou, eu lembro de várias e várias situações. Uma delas foi, você foi comigo para o Teleton da SBT, né? Teleton. Quando a gente conheceu a Hebe, o Gugu, o Daniel. Eu acredito que você já falou isso para o seu público, mas Dene foi o único apresentador do Nordeste, eu nunca esqueço isso, né? Do Nordeste e por que não falar do Brasil, que apresentou o Teleton junto com a Hebe, com o Daniel, com o Gugu e com o Silvio. Nem o outro hoje na história tiveram esse prazer, né? Porque ter a Hebe, que era a madrinha de um tempo, o Daniel, que era o padrinho, e o Gugu junto com o Silvio. E Carlos Alberto de Nóbrega da Praça também, né? E depois, nunca mais eu esqueço o Gugu lá, falando lá com a plateia. Não, diga-lô, diga-lô, Dene, aquilo ficou marcado. E Dene, o que eu acho impressionante, estava falando com a minha esposa alguns dias atrás, acredito que já faz mais de 10 anos que você está fora da TV. É, 13 anos. 13 anos. Esse número não é bom. Parece que foi ontem. Isso é verdade, as pessoas falam isso para mim. Parece que foi ontem. Você está a mesma cara, está o mesmo boy, está... Caramba! Está, é. Você está... Diga assim, Dene, você não envelheceu. Não envelheceu, não envelheceu. E assim, eu fico impressionado com alguns rapazes, algumas moças que têm 17, 18 anos, 19, que é seu fã. Se você for fora da TV, como é que pode? Pois é. Assista onde? Nas redes sociais, que hoje eu sempre te falo, Dene, não precisa. Claro que a TV aberta é uma grande referência. Mas hoje, a grande história está nas redes sociais, está na internet, onde você trafega e transita muito bem. O povo te ama. Não é dito por mim, que sou seu amigo, seu irmão, seu empresário. É dito pela população. Contra fatos não há argumento. Isso aí é provado nas ruas, né? E a partir daí, as caravanas, só sucesso, só sucesso. Fez tanto sucesso que incomodou tanta gente que armaram, mas aí Deus disse, para por aí, vamos voltar, que já está bom, o povo precisa de você. Eu estava falando ali fora, que já há 10, 13 anos, como você falou, que isso parece que foi ontem, mas, Dene, entre esse tempo aí não surgiu ninguém para substituí-lo. Eu falo sem medo de errar. Não estou tirando e nem desmerecendo ninguém. Acho que cada um é merecedor do seu sucesso. Mas, assim, é dito pela população. A matemática, ela é exata. Dene Oliveira precisa voltar. Isso é dito por criança, por jovem, adolescentes, principalmente por adolescentes que te amam e que te querem de volta. E eu quero, assim, mandar um grande beijo, sabe, pelas responsáveis, pelos jovens de hoje, adolescentes e adultos, as babás, que faziam sabe o quê? Na hora do programa, colocavam o garotinho, a garotinha na frente da televisão, pepetinha na boca, bora assistir a Loneine. Aí, o Lucas, que é o nosso diretor, ele disse que era assim, a babá colocava ele na frente da TV, ia fazer as coisas, arrumar as coisas dentro de casa e deixava a criançada assistindo televisão, me assistindo. Eu tenho uma história até, inclusive, Flávio, que tem um colega meu que disse, rapaz, o meu filho falou primeiro a Loneine, mas não falou papai. Por quê? A babá coloca... O marketing era muito forte. É, é impressionante. Isso aí, eu tive uma ideia na época, eu te falei, foi do programa de Flávio Cavalcante, que ele tinha uma coisa parecida. Aí eu dizia para Moreira, que era nosso diretor, na TV Tribuna na época, grande Moreira, entrevistar você, viu, Moreira? Quero você aqui para a gente conversar aqui no Loneine. Isso é excepcional. Maravilhoso, né? Bom caráter, inteligente, conhece tudo de televisão. Maravilhoso, Moreira. Aí ele disse, vamos criar alguma coisa. Eu disse, eu tenho. Não diga alô, diga alô, Dênis. Mas como assim? Se a pessoa liga, se responder alô, Dênis, e o bom é que a tecnologia não mudou, não atrapalha em nada essa coisa do Alô Dênis. Hoje tem o WhatsApp, que eu posso fazer uma chamada de vídeo, né? Isso, claro, claro. A pessoa responder ao vivo. Então, quer dizer, vai voltar o Alô Dênis, aguardem, vem prêmios por aí, vem novidades, e a gente conversa sobre isso depois. Novo formato, né? Novo formato. Você foi e é ainda empresário de alguns artistas, de sucesso, graças a Deus. Flávio tem uma inteligência incrível. É claro que a gente se desentendeu durante um período que é natural, que artista, empresário e produtor também discutem. Uma coisa concorda, outra não concorda. Se não tiver discussão, não tem sucesso. Eu começo logo por aí. Flávio sempre diz, todo artista é problemático. Sempre tem uma coisinha, né? Todo mundo tem o seu... Tem o seu alto e baixo. Pronto. Então, o que acontece é que se trata de uma pessoa extremamente inteligente, sabe do que eu quero, do que eu gosto, do que vai dar certo, e ele diz assim, vamos fazer um show no buraco do tatu. Eu digo, brincadeira, no buraco do tatu vai dar certo. Ele deixa comigo. Tu não conhece? Eu já conheço o lugar, já fui lá, já visitei. E é a explosão de sucesso. É impressionante, Flávio. Como é que é essa energia que você tem, que você sente do local, que vai funcionar? É incrível. Eu estou falando isso com sinceridade. É impressionante. Dene, primeiramente, a gente pede, assim, a gente pede discernimento, pede que Deus abrace, né? Abrace, primeiramente, a ideia, né? Assim, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu estava vindo para cá, aí eu praticamente não gosto de dar entrevista. De fato, você é tímido, é verdade. Ontem, domingo, eu estava assistindo o Silvio Santos e estava vendo o Jassa. O Jassa não dá entrevista para ninguém, não porque ele não queira, porque ele não se sente literalmente à vontade. E eu sou bem parecido, tá? Eu estava pedindo a Deus. Deus, me dê discernimento, me dê inteligência. E tranquilidade. E tranquilidade para que, assim, Dene Oliveira, Denis Oliveira, ali, meu amigo particular, né? A gente discute, a gente... Mas quando entra o artista, Dene Oliveira, eu fico emocionado e fico um pouco nervoso de tê-lo, porque, para mim, eu vejo o Silvio Santos na minha frente, aí eu vejo o cara... Eu nem sabia disso. Mas aí eu já estou me autodeclarando. Você sabe que é de verdade. Quando eu falo com o amigo, é uma coisa. Quando eu falo com o apresentador, você é um monstro consagrado. Não é por mim, é pela população. Obrigado. E aí, você fez uma pergunta sobre outros artistas. Você conheceu outros artistas, enfim. Isso, isso. Dene, assim, eu tenho... O que é que você faz para acertar no local que diz... Ali vai dar certo. Primeiramente, a gente estuda o astral, vê a... É tipo assim, o Gabriel... A energia do local. Ali dá errado. Deixa... Tudo que faz ali dá errado. Deixa eu fazer um lá. Aí eu vou, a gente faz e é sucesso, graças a Deus. Olha, as caravanas eram tão certas que teve um período que a gente se afastou. Eu não sei se o Flávio estava comigo nessa época. Eu fiz uma caravana no Camaragibe. O muro caiu. Foi. O muro do clube caiu de tanta gente que tinha dentro. Eu fiquei impressionado. Digo, meu Deus do céu, eu com atrações locais, fazendo show de caloros no palco, cantando, brincando, que eu dou uma de cantor de vez em quando. Roderino, não desmerecendo as atrações, pelo amor de Deus. As atrações, sempre show, era o que complementava o show. Mas você era o que o povo esperava. O ponto, ápice da história. Tinha que ter as atrações, que eram musicais, para dançar, para curtir. Todas ali, cada um com o seu potencial de peso. Cada um excelente no que fazia, né? Mas quando você chegava, você era uma atração à parte, da parte musical que lá estava. Obrigado. O que a gente oferecia. E o amor e o carinho não precisa ninguém aqui rasgar seda. Eu acho também, sabe o quê? É que, além de tudo que Deus me deu, assim, de oportunidade, e se tem um talento, foi ele que me deu e eu só tenho, assim, a agradecer essa dádiva de Deus de ter, assim, uma boa voz, uma aparência razoável para ser o que eu, até hoje, sou apresentador de televisão e animador. Mas, assim, eu acho que é o público que julga, sabe? Não sou eu que digo, eu vou dar certo no rádio, vou dar certo na televisão. Então, é você, telespectador, que coloca a gente onde a gente está hoje. Eu só tenho a agradecer de coração, durante toda a minha vida, durante toda a minha carreira, tudo o que fiz, tudo o que faço é sucesso. Só precisava tocar aquela música do Guilherme Arantes. Tudo que ele pega vira ouro. Mas não vira ouro que eu tô liso. Tô brincando. Flávio Ramos, a gente vai para o intervalo e volta a conversar dentro de um instante. Ok. Até já, pessoal. Good night, volta já.